A história real da Merrick Letternuga é uma ficcionalização no filme Segredos de um Escândalo e esse filme traz uma abordagem do estupro e estatuário, também traz uma abordagem sobre obsessão e também traz uma abordagem sobre o que aconteceu com as pessoas envolvidas em todo esse caso, em todo esse bafafá aí que rolou lá nos anos 90. Hoje vamos falar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers e também entrelaçar a parte com spoilers com a história real pra vocês entenderem onde estão as pessoas hoje em dia, o que aconteceu no meio tempo. Vou tentar ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo trazendo aquele conteúdo que vocês gostam. E já vai deixando o like que é muito importante, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta lá embaixo se pretende assistir o filme, se já assistiu, me conta o que achou, me conta se ficou chocado com esse caso, coloca tudo lá que eu quero muito saber. A Julianne Moore estrela esse filme como a Grace, uma mulher que assim como a Mary Kay na vida real, passou anos na prisão depois de fazer sexo com o Joe Yu, um garoto menor de idade e depois de algum tempo ela saiu da cadeia e voltou a se relacionar com ele, teve até vários filhos e logo no começo desse filme nós conhecemos a Elizabeth, uma atriz que vai interpretar a Grace num filme True Crime da vida dela e a Elizabeth tá fazendo um laboratório, ficando perto da família da Grace, entrevistando todos ali que se envolveram no caso além de também ficar perto da Grace pra entender melhor como é a relação dela com o Joe, como ela se porta e a metaficção apresentada aqui no filme é algo que apimenta muito a história e deixa ela super deliciosa da gente acompanhar. Tanto que às vezes parece que o filme vai ser entendioso, mas ele nunca perde o embalo e a Elizabeth entra na história pra nos mostrar aos poucos como a mídia pode distorcer a percepção que as pessoas têm de si mesmas e isso é muito apresentado porque o diretor queria que o filme abordasse a cultura dos tabloides dos anos 90 que foi ali o momento onde o pontapé pra essas histórias de True Crime começou a se tornar mais viral, né? Essa palavra nem era tão usada, mas... Hoje em dia, a gente tem muito de True Crime por conta do que rolou ali nos anos 90. E aliás, quando vocês forem assistir, até notem que antes da chegada da Elizabeth a Grace e o Joe viviam numa bolha segura onde eles não pensavam no caos que eles causariam com a relação pecaminosa deles. Porém, com a chegada dela, a gente vai vendo que uma pulguinha atrás da orelha começa a ser colocado aí na vida desses dois e isso mexe muito com eles de uma maneira inexplicável. Assim como também a própria Elizabeth acaba entrando de cabeça aí nesse laboratório que ela tá fazendo e a pressão de se tornar essa personagem pra ela interpretar no filme começa a levar ela pra um caminho totalmente diferente. Ela começa a se vestir igual a Grace, ela começa a se portar igual a Grace e à medida que as duas vão se conhecendo melhor, é assustadoramente bom ver o desenvolvimento que a Natalie Portman traz pra performance dessa personagem. E isso se torna algo tão envolvente que você se conecta com a Elizabeth e meio que entra na cabeça dela, que é uma cabeça que tá totalmente bagunçada enquanto ela tá tentando aí meio que incorporar a Grace. E claro, eu também acho bom pontuar que pequenas coisas durante o filme acabam se tornando grandes detalhes como um dos exemplos mais notáveis sendo o Joe com a sua gagueira e isso demonstra muito da infância dele que foi roubada lá no passado e a Grace também tem momentos de tristeza que demonstram seu problema internalizado e como isso ressoou em quem ela é e nas ações dela. E tudo isso é quase que uma metamorfose completa desses personagens. O Charles Melton entrega uma das performances mais fortes do filme ali no último ato onde ele realmente consegue se mostrar mais frágil e aberto emocionalmente. Enquanto a Julianne Moore lida com seu papel com bastante leveza ela parece que dança com essa personagem e a valsa que ela dança é com a Natalie Portman. As duas estão em perfeita sincronia, elas estão muito conectadas uma com a outra. Tanto que os seus diálogos se complementam muito, tanto que... As situações envolvendo as duas se tornam muito incômodas e ácidas graças à dinâmica que essas duas atrizes têm. E a Natalie Portman escolheu exatamente o diretor Todd Hines porque ela sabe que esse cara é o adequado para capturar a faceta misteriosa de uma mulher. Ele consegue transpor um lado sensível dessa mulher mas ao mesmo tempo mostrar a dualidade que ela pode ter. E esse cara arrasa trazendo uma visão milimétrica para cada personagem. Ele usa a câmera para demonstrar como os personagens são limitados internamente. E notem que os ângulos de câmeras como os personagens de canto ou os focos no espelho como se estivessem olhando para uma perspectiva frontal dos personagens. Tudo isso é uma brincadeira que ele faz com a gente que está assistindo para mostrar uma diferente noção daquele espaço e também para aproveitar esse tal espaço para contar a história também. Ele captura cenas ótimas e dá propósito para essas tais cenas. Eu adoro esse diretor, ele sempre arrasa. E o roteiro desse filme é tão sinuoso que tudo misturado torna Segredos de um Escândalo um filmaço imperdível para você ver nos cinemas. Eu pelo menos adorei. E acho que vocês vão curtir tanto quanto eu. Me conta nos comentários se pretende assistir. Deixa o like que é muito importante. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a partir desse momento falaremos com spoiler. Mas antes de continuar para a parte com spoilers coloca uma carinha de assustado nos comentários para saber que você viu até esse ponto do vídeo. Deixa o like que é muito importante se não deixou. E vamos para a parte com spoilers. Que também vai ser uma parte sobre o caso real que eu já quero começar falando dele. E a primeira coisa que vocês tem que saber é que a equipe de produção do filme não consultou a vítima, o Ville falou. Que foi basicamente o personagem interpretado pelo Charles Melton aqui no filme. E eles preencheram as lacunas que eles precisavam dessa tal história com ficção. Então o filme é metade ficção, metade real. Mas muita coisa é trazida realmente da vida da Mary Key e do Ville e do ocorrido lá em 1996. Esses dois conheceram quando a Mary era professora e ela estava na sala dele. E depois de anos distribuindo presentes e atenção especial para o Ville a Mary engravidou ali dele quando ele tinha apenas 13 anos e ela tinha 35. E enquanto ela guardava a sentença por conta desse caso problemático que obviamente foi descoberto ela teve a primeira filha e eis que então em 1997 essa querida foi condenada à prisão por estupro de uma criança. E ela foi liberada depois de três meses ali em condicional. Mas ela tinha a condição que ela não poderia se encontrar com o Ville. Porém ela acabou violando essa condicional e ela não só se encontrou com ele como também engravidou dele de novo. E em 2005, depois de cumprir uma pena de sete anos nos quais ela continua ainda se encontrando com o Ville a Mary se casou com ele que tinha 22 anos na época e depois de 14 anos de casado que é basicamente o gap onde o filme acaba sendo ambientado a gente parte para 2019 quando esses dois terminam o relacionamento e o casamento. E isso aconteceu pouco antes da Mary morrer lá em 2020 de câncer. E assim, hoje em dia esse caso envolvendo a Mary e o Ville seria considerado um crime gravíssimo. mas a mídia nos anos 90 via esse caso como uma história de amor infeliz. Tanto que a Mary não foi vista na época como uma predadora sexual que ela obviamente era. A própria família do Ville defendeu a relação dos dois falando que eles eram apaixonados um pelo outro que o Ville era muito maduro para a idade dele que ele sabia o que ele estava fazendo minha filha há 13 fucking anos não é assim que funciona. E assim, nossa esse caso me dá uma raiva porque tipo, obviamente ela mexeu com a cabeça dele ela era adulta da relação ela deveria nem ter iniciado uma relação mas ela mexeu com a cabeça dele e ai, nojenta esse caso. E o filme aqui aos poucos foca muito na relação de 24 anos que esses dois tiveram e a gente acompanha a Grace e o Joe morando ali na Georgia onde aconteceu esse tal escândalo e se preparam para o dia da formatura dos dois filhos mais novos e nessa dinâmica deles a gente tem a presença da atriz Elizabeth que está tentando ali conhecer a Grace para interpretar ela em uma adaptação cinematográfica de todo esse bafafá. E quanto mais a Elizabeth tenta entender mais da vida da Grace das pessoas à volta dela mas ela acaba descobrindo que a Grace vive num conto de fadas e que a comunidade à volta dela na verdade não é nada amorosa quanto parece. Tanto que o antigo advogado da Grace fala para a Elizabeth que todos os amigos da vizinhança encomendam bolos com ela para ela ficar ocupada e eles nem comem esses tais bolos. E isso acaba fazendo com que a Grace seja vista por si mesma como uma pessoa amada pela comunidade que tem vários amigos que ninguém liga para o passado dela sendo que todo mundo liga. Ela acha que a vida dela está sem problemas que o único problema dela no momento é que não vai ter salsicha para os próximos cachorro-quentes para os próximos churrascos. Então até a cena da salsicha ali na geladeira é uma cena que traz essa abordagem onde o pouco problema que ela vive na vida dela naquele momento é não ter ali coisa para comer no próximo churrasco. Tipo, não é assim sabe minha filha? E a Grace vive desesperada pelo conforto do Joe ela depende muito dele para tudo. Ele assume o papel de tudo na casa desde o apoio emocional até os deveres de paz até os deveres do lar. Enquanto isso ela vive na fantasia da cabeça dela e o Joe vai aos poucos ali meio que nutrindo sua insatisfação suas inseguranças suas preocupações. No entanto o Joe assim como o Willi no final do relacionamento com a Mary passa a despertar tanto que a gente vê durante o filme ele mudando quem ele era. Ao longo de vários momentos comoventes perfeitamente interpretados pelo Charles Melton aliás nós vemos que ele lentamente aprende o que todos nós já sabíamos que ele na verdade foi a vítima dessa relação e não um participante voluntário como a Grace fez ele pensar que ele era. Ele era imaturo e ele foi manipulado por uma mulher mais velha que sabia o que estava fazendo e esse boom vem na cabeça dele quando ele percebe que o filho está fumando um baseado com uma expressão de desejo e isso lembra a fase da vida dele que ele perdeu no caso da adolescência porque ele foi privado de ser um adolescente normal tanto que ele começa a se aventurar mais durante o filme quando Elizabeth chega e começa a abrir os olhos dele para a problemática que ele vive envolvendo esse tal relacionamento com a Grace e ele até tenta se abrir para a Grace e falar suas insatisfações mas ela basicamente caga para ele. Já Elizabeth aqui no filme representa muita mídia que devora os casos reais e os torna em algo chocante excitante para o público ela é a engrenagem que complementa bem os dois lados o da Grace que é uma fanfiqueira que vive na própria realidade e o do Joe que representa o menino que não cresceu e está preso no passado e ela também serve muito aqui no filme para quebrar o ciclo de abuso psicológico que o Joe estava vivendo ao longo dos anos porém a Elizabeth também representa tudo de ruim que existe na indústria hollywoodiana já que ela ficou toda ingênua na sua performance de Grace e ela sabia como era a Grace e ao mesmo tempo ela pesou muito no papel ela em vez de tornar a Grace uma personagem consciente de tudo que estava fazendo ela se apaixonou muito pela fantasia de se tornar essa mulher ela sorri sedutoramente para os meninos adolescentes ela tem uma conversa de sexo exagerada com estudantes da escola ela até faz sexo com o Joe e isso só comprova que ela se tornou a sedutora que ela tanto queria interpretar em vez de ser uma personagem ela entrou tanto no método que ela acabou se perdendo notem também que ela trouxe a personagem para a vida dela porque ela até mudou o visual dela ela pegou uma visão midiática dessa personagem e acabou trazendo para a vida real sendo que ao mesmo tempo ela deveria estar só focada no seu trabalho em vez de tentar colidir o trabalho com a sua vida pessoal o próprio dia a dia da Elizabeth era mais um dia a dia dela tentando interpretar a Grace do que ela sendo ela mesma ela ficou mais exagerada e menos eficaz do que ela deveria e no final quando o Joe finalmente confronta a Grace sobre tudo que eles já viveram juntos e sobre o trauma que ele tem carregado por toda a sua vida que estava lá dentro dele isso traz muita realidade para o filme isso ambienta o filme na vida real e eu achei até muito interessante trazer esse ponto que a roteirista Sammy Bert pegou um diálogo da vida real de 2018 de uma entrevista dos dois que foi dada ali para um jornalista australiano onde a Mary diz na cara do Ville que ela era a chefa da relação dos dois e ela ainda teve a cara de pau de dizer nessa entrevista que se alguém tivesse contado para ela que era errado se relacionar com um garoto de 13 e 15 anos ela não teria feito isso ó tadinha realmente a gente precisa escrever para ela isso porque ela não sabia que era um crime pobrezinho e na vida real para acabar o vídeo aqui o Ville estava do lado da Mary durante a morte dela lá em 2020 mesmo que os dois tenham se separado em 2019 ele ainda estava ali presente e lá em 2001 o Seattle Times reportou que o Ville sofria de pesadelos terríveis juntamente com o seu problema de álcool que ele acabou desenvolvendo durante esse ano e ele até tentou tirar a própria vida em 1999 e acabou que em 2021 o Ville foi preso por dirigir o alcoolizado mas provavelmente ele esteja em recuperação sobre esse rolê do álcool e em 2022 ele teve seu primeiro filho fora do casamento com a Mary e ele segue tentando provavelmente superar todo esse passado caótico que ele viveu aí com a Mary e é complicado mas me contem o que vocês acharam do filme me contem o que vocês acharam dessa história real quero muito saber clica no like é muito importante se inscreve no canal para próximos conteúdos e séries de filmes eu fico por aqui gente um grande beijo para vocês e tchau 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 tchau